O MUNDO MILITAR Siga o canal também nas redes sociais, o Hoje no Mundo Militar está no Instagram e também no Twitter, onde poderão encontrar informações e notícias atualizadas sobre tudo o que está acontecendo nessa área, no Brasil e no mundo. Os links do Twitter e do Instagram estão aqui na descrição. Esse tema já foi abordado aqui no canal, mas é sempre importante reavivá-lo e abordá-lo a partir de outras perspectivas. E dessa vez vou aproveitar um artigo assinado pelo comandante do nosso exército, o general Vilas Boas, que responde muito bem essa questão cada vez mais importante para o nosso país. Num Brasil com tanta desigualdade social, com problemas tão profundos em áreas como a saúde e a educação, e com a economia cada vez mais estagnada, para que precisamos das forças armadas? A função primordial das forças armadas, tanto no Brasil como no resto do mundo, é a dissuasão. É mostrar força e capacidade militar para inibir eventuais inimigos de atacar o nosso país. E o general Vilas Boas, ilustra muito bem esse ponto, ao referir a guerra do Paraguai, que começou em 1864, quando o ditador paraguaio Solano Lopes, após muitos anos desenvolvendo as suas forças armadas, e vendo países como o Brasil e a Argentina muito atrasados e vulneráveis nessa área, decidiu atacar, justamente porque as forças armadas do nosso país naquela época, por serem muito fracas e estarem mal preparadas, não foram capazes de dissuadi-lo. Se em 1864, o Brasil tivesse mais soldados do que o Paraguai, e se esses soldados estivessem mais bem armados e treinados, aquela guerra poderia nem ter acontecido. Ou se tivesse acontecido, não teria se arrastado por tantos anos, e causado tanta dor e sofrimento. No entanto, algumas pessoas podem argumentar, afirmando que o contexto geopolítico onde o nosso país está inserido, é pacífico, não se prevendo tentativas de invasão. Mas esquecem-se que no mundo em que vivemos, o inimigo pode estar do outro lado do mundo, e mesmo assim ter uma grande capacidade para atacar e tomar os nossos recursos, seja de forma direta, através de uma força expedicionária, ou de forma indireta, através do estabelecimento de alianças com países vizinhos. O general Vilas Boas cita, como segunda função da defesa, o atendimento em outras áreas, como por exemplo, o auxílio à população em casos de desastres naturais. Em janeiro de 2011, quando várias cidades na região serrana do Rio de Janeiro foram afetadas por deslizamentos de terra, o exército atuou diretamente na região, auxiliando no esforço de resgate e de apoio às vítimas. E mais recentemente, com o descontrole quase completo da violência no estado do Rio de Janeiro, é o exército que foi chamado para intervir e evitar o caos completo. A terceira função da defesa é promover o desenvolvimento técnico, científico e também econômico de uma nação. Em países como os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França e o Reino Unido, as Forças Armadas mantêm institutos e universidades de topo, dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento científico, que muitas vezes resultam em produtos e processos que se refletem no nosso dia a dia. Por exemplo, até os anos 40, a penicilina era extremamente difícil de ser produzida em larga escala. Mas os horrores da Segunda Guerra Mundial serviram de incentivo para que fossem desenvolvidos métodos para sua produção em massa. Um processo que, como podem bem reparar, teve reflexos diretos na sociedade civil. E mais recentemente, há também outros exemplos, como o GPS, uma constelação de satélites que foram lançados e são mantidos pela Força Aérea dos Estados Unidos para fins militares. Mas que usamos praticamente todos os dias. E em termos econômicos, desenvolver equipamentos militares é extremamente positivo para a balança comercial. De acordo com o general Vilas Boas, a indústria de defesa do Brasil gera, nesse momento, 60 mil empregos diretos e 240 mil empregos indiretos. Exportando quase 5 bilhões de reais por ano e sendo responsável por 4% de todo o PIB nacional. Agora imagine se esse setor fosse maior, o quanto não iria contribuir para a geração de mais empregos e de mais divisas para o nosso país. E quando falo em empregos, refiro-me a empregos de alto nível. O que irá se refletir também na educação, já que essa indústria precisa de engenheiros e técnicos muito bem formados. Escavar a terra e tirar de lá minérios para vender para outros países, para produzirem equipamentos de topo, não exige mão de obra bem treinada e qualificada. Mas usar esse minério aqui, no nosso país, para a produção de ligas metálicas modernas, e para o desenvolvimento de uma indústria de defesa de ponta, criará uma grande demanda por profissionais qualificados, impedindo também a fuga de cérebros para outros países. A quarta função destacada pelo general Vilas Boas, é a projeção internacional do Brasil através da defesa, aquilo que ele chama de diplomacia militar. Através de intercâmbios entre forças armadas estrangeiras, o nosso país se dá a conhecer ao mundo, ganhando projeção e também respeito. E cita também as missões de paz realizadas pelo nosso país, com destaque para o Haiti, onde as nossas forças estiveram durante 13 anos, liderando uma força de paz internacional, que contribuiu muito para evitar que aquele país, fosse arrastado para o caos completo. E finalmente a quinta função, se refere a própria identidade nacional, com a história das forças armadas, se misturando com a história do nosso país. Sem as forças armadas, o Brasil não existiria hoje. E assim como a América Espanhola se dividiu em mais de uma dezena de países, a América Portuguesa poderia também ter se dividido em inúmeros outros países. Algo que não aconteceu justamente devido ao poder de integração das nossas forças armadas. De acordo com pesquisas de opinião, as nossas forças armadas estão em primeiro lugar, em termos de confiabilidade entre todas as instituições nacionais. A população gosta e confia nas nossas forças armadas, e precisam compreender o quão difícil é, no contexto atual, garantir a nossa segurança e soberania, com tanto descaso político, ao longo das últimas décadas. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, e de compartilhar com seus amigos, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E até a próxima.